A Canta de Couto Multinacional, multinacional, aliança do intero, patrimônio do mal Multinacional, multinacional, aliança do intero, patrimônio do mal Multinacional, multinacional, aliança do intero, patrimônio do mal Multinacional, 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 aliança do intero, patrimônio do mal Multinacional, 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 aliança do intero, patrimônio do mal Multinacional, 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 aliança do intero, patrimônio do mal Música 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 A вечa o som da O que está havendo aqui Mas que sociedade é essa? O que está havendo aqui Mas que sociedade é essa? Música Ninguém te orienta, ninguém te acolhe, ninguém retaque o pão Ninguém se importa com os seus pobres, mas você já sempre sofre O que está havendo aqui? Mas que sociedade é essa? O que está havendo aqui? Mas que sociedade é essa? O que está havendo aqui? 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Assunto negro, essa é muito boa Palavras de um poeta africano Meus caros irmãos, quando nasci eu era negro Agora cresci e sou negro Quando tomo sol, fico negro Quando estou com frio, fico negro Quando tenho medo, fico negro Quando estou doente, fico negro Quando morrer, ficarei negro E você, homem branco, quando nasce é rosa Quando cresce, fica branco Quando tomo sol, fica vermelho Quando sente frio, fica roxo Quando sente medo, fica verde Quando está doente, fica amarelo Quando morre, fica cinza E ainda tem a cara de pau De me chamar de homem de cor Chega, se pego certo Chega, se pego certo Chega, se pego certo Que está dentro de você Chega de preconceito E o preconceito não é só contra o negro É contra o índio É contra o gordo É contra o desdentado É contra o pobre Chega de preconceito Cinco horas da manhã Pego o caminhão lotado Com muito frio na cara Para ser explorado Humilhado E escravizado Chega a hora do almoço Comida fria é a solução No final de semana A miséria na mão Sempre enriquecendo O bolso Do maldito Padrão Chega, se pego certo E o uracão Batendo ar Chega, se pego certo Barco Para ser Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha acabado de se casar Estavam fazendo planos Pois o primeiro filho ia chegar Mas a guerra chegou antes E ele foi defender sua nação Por causa de seus governantes Morreu no campo de concentração Sua mulher o espera Pois a esperança não terminou Mas logo ela saberá Que todo aquele sonho acabou Eles viviam felizes Tinham acabado de se casar Estavam fazendo planos Pois o primeiro filho ia chegar Mas a guerra chegou antes Mas a guerra chegou antes E ele foi defender sua nação Por causa de seus governantes Morreu no campo de concentração Sua mulher o espera Pois a esperança não terminou Mas logo ela saberá Que todo aquele sonho acabou O sonho acabou Acabou O sonho acabou O sonho acabou O sonho acabou O sonho acabou O que você quer? O que você quer? O que você quer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE POSSO LIMITS E aí E aí A VALIDA IS FINE! A VALIDA IS FINE! A VALIDA IS FINE! Come on, it's over! Come on, it's over! Come on, it's over! Gaza! 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 Temos que lutar! Temos que agir! Quanto é todo este mal! Que está aí! 1, 2, 2, 2! Que está aí! Temos que lutar! Temos que agir! Matem todo este mal! Que está aí! 1, 2, 2, 1! Combat! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vem com a sua porta, insulinação, vem com o fogo agachar, insulinação, não vou quando fazer o autorismo, e é aqui a palavra da banderação, insulinação, 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 não vou quando fazer o autorismo, e é aqui a palavra da banderação, insulinação, 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.